Fala galera, de boa? Então no vídeo de hoje eu vou ensinar como recuperar as sombras aqui no Lightroom e também vou ensinar como fazer essa edição completa antes e depois. Se liga aí ó, antes e depois da edição. E ainda vou deixar um presente para quem assistiu o vídeo até o final. Então vem comigo que o vídeo de hoje tá top, hein? Então vamos aqui para o Lightroom. Vamos começar redefinindo a nossa foto. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no painel básico é mexer com a temperatura. Eu tô vendo que o tom dessa foto precisa ser mais quente porque ela foi feita ao pôr do sol. Então vou aumentar aqui a temperatura. Vou deixar em 7300. E também vou colocar um pouquinho de magenta. Quando eu coloco magenta, dá um realce aqui nesses tons de magenta do céu. Beleza? Dá para perceber que o casal tá bem escuro, ó. Tá bem subsposto. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou subir aqui as sombras, ó. Deixar as sombras em mais 100. Só que eu vou fechar os pretos, ó. Quando eu faço esse ajuste de subir totalmente as sombras, deixar em mais 100, eu perco muito contraste. Então eu vou compensar isso baixando um pouquinho aqui dos pretos. Realces e brancos eu não vou mexer. Aqui em vibração, ó. Vou aumentar um pouquinho, deixar em mais 36. Só que o seguinte, a pele do casal ficou muito laranja, ó. Vou aproximar aqui. Eles ficaram bem laranja. E como que a gente vai resolver isso? Bem fácil. A gente vai resolver no painel HSL. Aqui no painel HSL, eu posso vir na saturação do laranja. Diminuir um pouco. Também vou diminuir a saturação do vermelho. E agora eu vou vir no painel luminância. E aumentar a luminosidade do vermelho e do laranja. Show de bola, já ficou bem melhor. Antes e depois aqui do painel HSL. Vou fechar esse painel. E agora eu vou vir no painel tonalização dividida. Vou aumentar aqui a saturação. Deixar em mais 17. E agora eu vou colocar um tom frio nos realces. Vou deixar aqui em 240. Show de bola. Em tonalização dividida é isso. Agora eu vou trabalhar na iluminação do casal. Vou pegar aqui, ó. Meu filtro radial. Vou fazer um ajuste aqui. Fazer um ajuste bem grande, tá? Posicionei aqui no meio do casal. Vou deixar aqui, ó. Em 0,50. Beleza. Show de bola. Agora vamos trabalhar com uma vinheta nessa foto. Vou vir aqui no painel efeitos. Vou colocar a intensidade em menos 100. Vou colocar o ponto médio em 0. No arredondamento eu não vou mexer. E na difusão eu vou colocar no máximo. E aqui em realces eu vou aumentar bastante. Deixar aqui em 50. Agora basta eu trabalhar com a intensidade. Vou diminuir aqui, ó. Tá em menos 100. Vou deixar menos 30. Então se liga aí, ó. Antes e depois da edição. Ainda tem uma mãozinha aqui, ó. Com o LED iluminando. O que é que eu vou fazer? Vou cortar um pouquinho a minha foto. Usar a ferramenta de corte. E no pouquinho que sobrar. Eu vou utilizar a ferramenta remoção de mancha. Vou dar só um clique aqui. E pronto. Eliminado aqui essa mão. Agora para dar um toque final para essa foto. Vou vir aqui no painel detalhes. E vou aumentar um pouquinho a redução de ruído. Vou deixar em mais 20. E se você tem a ferramenta textura no seu Lightroom. Você pode aumentar um pouquinho. Vou deixar aqui mais 20. Para dar um refinamento na nitidez da foto. Então eu tenho aqui, ó. Antes e depois. Cara, me diz aí se essa edição não merece um like. Então, ó. Deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal. E ativa as notificações. O YouTube não está entregando mais os vídeos. Então é importante que você clique no sininho. E ative as notificações. E também deixe aqui nos comentários o que você achou dessa edição. E lembra que eu falei que quem ficasse até o final do vídeo iria ganhar um presente? Então, eu fiz um preset dessa edição. E vou deixar aqui na descrição. Primeiro link. Basta clicar lá. E você vai baixar esse preset para utilizar nas suas fotos. Então, vamos ver novamente como ficou aqui, ó. Antes e depois. Uma edição bem bacana. Recuperando as sombras aqui no Lightroom. E deixando a foto bem bonita. Com a colorização bem diferente. E essa foi uma foto que fez muito sucesso lá no Instagram. Eu postei lá. E deu muita curtida. Muito comentário. Então, se você não me segue no Instagram. Underline Bruno Fotos. Me segue lá. Me manda uma mensagem para a gente trocar uma ideia. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido com esse conteúdo de hoje. Tamo junto e até a próxima.